Fala galera, tudo bem com vocês? Rapaziada, tá começando mais um Tó de News! Já vai deixando aquele like monstro, se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho e me siga nas redes sociais, beleza? Então sem mais delongas, bora pra esse Tó de News que tá bom demais! Agora vamos aos gols da partida de ontem do Palmeiras contra a Alianza Lima pela Libertadores e também aos gols de hoje da Liga dos Campeões. O Palmeiras venceu a Alianza Lima do Peru em casa por 2x0, com gols do zagueiro Thiago Martins e também do atacante camisa 9, Borja. O Liverpool pegou o Manchester City no Anfield, Salah fez 1x0, o camisa 11 que saiu lesionado no começo do segundo tempo. Depois Oxlade e Chamberlain acertou um petardo de fora da área, um golaço no canto do Ederson. E pra finalizar, ainda no primeiro tempo, o Mané fez um golzinho de cabeça com assistência do Salah. O Barcelona pegou o Roma lá no Camp Nou, primeiro um gol contra de Daniele De Rossi, que simplesmente ficou arrasado depois do gol contra. Aí ninguém avisou que a equipe do Roma tava chutando pro lado errado, fizeram mais um gol contra. O zagueiro Costas Manolas fez 2x0 pro Barcelona. Aí Gerard Piquet deixou dele 3x0 em cima da equipe italiana, Dzeko diminuiu 3x1 com gol no canto de Ter Stegen. E pra finalizar, o uruguaio Luizito Soares, com uma bela assistência do zagueiro, deixou também o quarto gol do Barcelona. Simplesmente uma goleada. O esporte está prestes a anunciar o empréstimo do Meia Patrick, de apenas 19 anos da equipe do Grêmio. O jogador é considerado uma joia no Clube Gaúcho. Ele deverá chegar no Recife na sexta-feira e realizar os exames médicos e ser apresentado como novo reforço do esporte. O time do Fluminense já definiu o próximo alvo para sua zaga. E é o zagueiro Luan Pérez da Ponte Preta. Lembrando que o Luan Pérez, na verdade, pertence à equipe do Ituano, só que ele está emprestado na Ponte Preta até o dia 30 de maio. O zagueiro tem 23 anos e tem as características pedidas pelo técnico Abel Braga. O São Paulo oficializou a contratação do atacante Gonzalo Carneiro. O atacante é considerado uma das principais promessas do futebol uruguaio. Lembrando que ele tem apenas 22 anos. Para comprá-lo do defensor, o clube do Tricolor desembolsou 800 mil euros, cerca de 2,6 milhões de reais, e adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta. O atleta assinou o contrato por três temporadas com a equipe do Tricolor Paulista. E a equipe da Fiorentina parece que realmente se uniu depois do falecimento do zagueiro David Astori. Você sabia que depois que o zagueiro faleceu, a equipe se uniu tanto que até agora não perdeu nenhuma partida. Foram quatro jogos, quatro vitórias. O zagueiro Vitor Hugo, ex-Palmeiras, que hoje em dia está na equipe da Fiorentina, disse o seguinte. Em todos os jogos, desde o acontecimento, tem sido especiais para a equipe. A equipe está fechada e com certeza estamos buscando as vitórias para homenagear e honrar o Astori. Você assistiu o jogo da partida entre Real Madrid e Juventus de Turim pela Liga dos Campeões? Eu assisti deitado confortável no meu sofá. E Gareth Bale não estava muito distante disso não. Assistiu o jogo 100% do banco de reservas e nada satisfeito. Apenas comemorou o primeiro gol do Cristiano Ronaldo, viu o Zinedine Zidane fazer as três substituições e sequer chamá-lo para aquecer e tentar entrar em campo. Ou seja, é mais um indício realmente que Gareth Bale irá embora. Pelo que foi divulgado pelo jornal Mundo Deportivo, desde o dia 14 de fevereiro, na vitória do Real Madrid em cima do Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane não conta mais com o Gareth Bale. Lembrando que desde esse dia 14 de fevereiro, Gareth Bale soma 36 minutos em campo, rapaziada. 22 minutos na partida contra o Paris Saint-Germain e 14 minutos na partida de volta também contra o Paris Saint-Germain no Santiago Bernabeu. Então realmente Gareth Bale irá embora e os dois times aí que estão na briga fortes mesmo para anunciar o Gareth Bale é a equipe do Tottenham e também a equipe do Manchester United, aonde, na sua opinião, o Gareth Bale se encaixaria melhor. O Bayern de Munique está muito feliz com as atuações do colombiano Rames Rodrigues e deverá exercer a cláusula de compra junto à equipe do Real Madrid para o começo da próxima temporada. Segundo o que foi publicado pelo jornal espanhol Marca, a cláusula de compra que tem o Bayern de Munique é de 42 milhões de euros e realmente o técnico do Bayern está feliz, a equipe do Bayern está feliz e o presidente está feliz. E realmente o que mais importa é que Rames Rodrigues está muito feliz e já disse que não quer retornar à equipe de Zinedine Zidane. Então o Bayern de Munique já cena aí com os 42 milhões de euros para pagar junto ao Real Madrid e levar de vez o colombiano para a Alemanha. E até que é um valor baixo, se você for parar a pensar o valor que os jogadores estão sendo vendidos hoje em dia, 42 milhões de euros pelo Rames Rodrigues é praticamente que nada, né rapaziada? Agora vamos para a parte das notícias que vocês me mandam lá no Twitter. Lembrando que tem que mandar com a hashtag Todd News. E de ontem para hoje só uma pessoa que mandou para mim, rapaziada. Se vocês querem aparecer aqui eu dando um salve para vocês, mandem lá as notícias no Twitter, beleza? Hashtag Todd News. Eu vou falar duas notícias aqui que o meu parça, o João Vitor, mandou, beleza? Jornal revela que times da Espanha, Inglaterra e França querem tirar Paco Alcácer da equipe do Barcelona. Realmente que o Paco Alcácer vai embora da equipe do Barcelona, todo mundo já sabe, né? O jogador mal atua pela equipe catalã. Lembrando que o Barcelona pagou 30 milhões de euros para tirar o Paco Alcácer da equipe do Valencia em 2016. Em dois anos ele disputou apenas 45 jogos pela equipe catalã e marcou 14 gols. E agora, de acordo com o jornal Mundo Deportivo, as equipes que estão atrás aí já iniciaram as conversas com a equipe do Barcelona, é a equipe do Southampton e também a equipe do Lille. Lembrando que o atacante tem uma cláusula de rescisão avaliada em 100 milhões de euros, o que obviamente não deverá ser pago por nenhum desses dois clubes. E mais uma notícia do parça João Vitor aí então, rapaziada. O PSG entra na briga com outros gigantes para fechar com o Malcom, ex-Corinthians. Times que juntam ao Paris Saint-Germain é Arsenal, Tottenham, Bardemunique, Borussia Dortmund, ou seja, a lista aí pelos times que estão interessados na contratação do Malcom é gigante. E agora, pelo que foi divulgado pela revista France Football, o Paris Saint-Germain também está interessado em levar o jogador aí do Bordeaux. Só que o Bordeaux com certeza prefere vender para um time da Inglaterra do que vender para um rival que já é o mais forte do campeonato francês. Aí vai ficar mais forte ainda, né rapaziada? Lembrando que em janeiro o Arsenal fez uma oferta na casa dos 50 milhões de euros que foi negada de cara pelo Bordeaux. Ou seja, qualquer um desses times que quiser levar o Malcom vai ter que desembolsar uma grana preta. Agora, na sua opinião, aonde você acha que o Malcom se encaixaria melhor no estilo de futebol dele jogar? No Arsenal, no Borussia, no Bardemunique, no Tottenham ou realmente na equipe do Paris Saint-Germain? Eu particularmente gostaria de ver o Malcom no Borussia Dortmund. Eu acho que ele encaixaria como uma luva na equipe alemã. Bom, rapaziada, esse foi mais um Todd News. Não esqueça de deixar seu like. Se puder, compartilhe o vídeo também que a gente já está chegando quase no 100k, beleza? Tamo junto, molecada. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho